Fala galera bonita do canal Rolucassete, hoje vamos fazer um vídeo que vocês estão esperando que é a primeira vez que eu vou fazer a parte 2 e dessa vez a parte 2 do ator Cuba Gooding Jr. um vídeo que vocês assistiram bastante no canal, então vamos fazer mais 3 filmes dele. Lembrando que tem os 5 melhores filmes de Cuba Gooding Jr. aqui, vai subir nos cards, então dê uma olhada lá para vocês não falarem que faltou filmes dele que já estão naquela lista. Então bora para os 3 melhores filmes de Cuba Gooding Jr. parte 2. O primeiro que eu escolhi é o filme chamado A Lista, esse filme o Cuba Gooding Jr. vai mostrar uma faceta diferente. Eu escolhi 3 filmes que ele interpreta personagens muito diferentes um do outro para mostrar toda a versatilidade desse grande ator. O filme A Lista, ele é um assassino e ele é um assassino que é encomendado várias vezes para ele fazer certos tipos de assassinatos e dessa vez ele está num bar, ele conhece um cara maltratado pela vida que está com o olho roxo, a mulher dele o traiu com o melhor amigo, tem vários e vários problemas e o cara começa a contar esses problemas aí já nas cenas do começo para ele num bar. E ele diz para o cara que ele é um assassino, o cara acha que aquilo é uma brincadeira e o cara resolve fazer uma lista, ele brinca, faça uma lista de 5 pessoas que você gostaria de matar. E o cara faz essa lista brincando com ele e a partir daí o filme vai tomar proporções indesejáveis para esse cara que falou com ele pensando que aquilo era uma brincadeira. Então o filme vai ser um thriller ali de suspense e ação com bastante violência também no filme. Cuba Goodwin está irreconhecível nesse papel, eu nunca tinha visto ele fazendo um papel de serial killer e nesse filme ele faz um bom serial killer. Pediram para que o filme a lista entrasse entre os 5 melhores, não entrou, mas entrou agora na terceira posição aí então seria ranqueado ali como o oitavo filme dele. Então vamos falar de um gênero que ele se destacou algumas vezes, vamos falar do gênero de comédia quando ele fez o filme Cruzeiro das Loucas, que também pediram para mim comentar sobre esse filme e é um filme bem engraçado. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez eu dei muitas risadas e eu resolvi não reassisti-lo para fazer esse vídeo e apenas com as percepções que eu tive de quando eu gostei porque talvez eu assistindo agora eu poderia problematizar a forma com que eles tratam o homossexualismo então eu deixei da forma engraçada para que vocês assistam e tenham as suas próprias reflexões sobre o filme. O filme conta a história de um cara que foi traído pela sua esposa e ele está ali desiludido está vivendo uma vida monótoma, não quer sair de casa e tem um amigo dele que na época que a Hollywood gostava de usar os gordinhos engraçados então coloca um gordinho para fazer o papel do amigo dele assim como Jack Black fez vários papéis de comédia nesse cunho esse gordinho chama ele para fazer um Cruzeiro e para tirar ele do marasmo de estar um cara desiludido ali sem mulher ele acha que o melhor remédio para curar o mal de amor é o novo amor então ele tenta levar o cara para um Cruzeiro com um monte de garotas para eles ficarem ali curtindo por alguns dias e fazerem um Cruzeiro que é o que eles imaginam que vai ser um Cruzeiro muito bom para dois caras solteiros ali só que quando eles vão na agência para comprar as passagens e fechar aquele negócio há um desentendimento com o vendedor ali e o vendedor é substituído por um outro vendedor que na verdade era namorado dele e eles resolvem sabotar aqueles dois caras e mandarem eles para um Cruzeiro homossexual então eles entram sem saber para onde estão indo e eles acham que é um Cruzeiro que vai ter um monte de mulheres e tudo e na verdade eles embarcam em um Cruzeiro gay e ali começa um monte de atrapalhadas de um filme de comédia então eles vão descobrir ao longo do tempo o que está acontecendo e vão tentar tirar proveito daquela viagem e vão aprender outras coisas sobre a vida então é um filme realmente que tem muitas atrações legais e é um filme que você vai dar muita risada se você quer um filme de comédia despretensioso e também um filme que você consiga dar bastante risada eu acho que o Cruzeiro das Loucas é uma boa pedida quando eu assisti ele eu dei muita risada então ele é um dos filmes importantes do Cuba Gooding Jr. e destacando ele também como um bom ator em comédia e para encerrar essa lista eu vou colocar um filme que vai ser um pouco mais reflexivo uma história real ali que acontece nos Estados Unidos ali em Los Angeles onde acontecem várias gangues, várias tretas e nunca há paz estou falando de Os Donos da Rua Os Donos da Rua é um filme interessante a direção é de John Singleton mas poderia ser uma direção de Spike Lee as problematizações ali sobre cor, sobre gangues sobre raça e sobre violência é uma problematização que o Spike Lee usa bastante em seus filmes também John Singleton está muito bem nessa direção e traz um elenco formidável que além do Cuba Gooding Jr. temos Lawrence Fishburne que faz o papel do pai dele e também temos no elenco o Ice Cube fazendo um papel fantástico então o filme vai tratar a narrativa ali de quatro garotos que vão crescendo ali em meio à violência o garoto vê o pai dele tendo que à noite atirar em bandidos que vão tentar assaltar a casa e ele cresce em meio à violência para todos os lados vê seus amigos sendo presos mesmo bem jovens porque eles estavam assaltando e o pai dele, interpretado por Lawrence Fishburne que também fez Matrix o pai dele tem aí a missão de fazer com que o filho dele não entre na bandidagem o filho dele entre em uma universidade tenta uma outra vida porque o filho dele começa a arrumar confusões na escola estava morando com a mãe e a mãe dele fala tenta você criar ele tenta você ensinar ele a ser um homem porque eu não consigo mais ele passa a morar nesse bairro mais perigoso e passa o tempo inteiro conviver com a violência um dos amigos dele, interpretado por Ice Cube é um cara que já vai para o lado do crime o outro também é um cara que quer ser jogador o sonho dele é ser jogador e ele vai tentando o tempo inteiro no filme fazer provas também para passar na universidade os dois vão juntos fazer testes para passar na universidade e o filme retrata a violência do cotidiano ali tem uma crítica muito pesada com que os ricos sabem tudo o que acontece mas não estão nem aí tem muita crítica nesse filme o filme tem um diálogo muito típico ali das gangues o jeito que eles falam que eles se cumprimentam então é um filme bem diferente também os dialetos usados ali e o Cuba Guri Jr. está bem novinho e já está fazendo uma interpretação formidável o papel de Tree que é o papel dele é um papel muito bom os atores mirins também se destacam bem e o Cuba Guri Jr. se dá muito bem ali com Ice Cube e com Lawrence Fishburne que já mostra que era um monstro desde sempre então com esse elenco formidável e um filme realmente avassalador e muito emocionante vai arrancar lágrimas de você e baseado em uma história real eu acho que esse filme é um filme que deveria até estar na outra lista mas devido a ele ter muitos grandes filmes esse filme aí fica na primeira posição dessa lista parte 2 dos melhores filmes de Cuba Guri Jr. se você gostou desse vídeo já se inscreva no nosso canal deixe seu like ative o sininho e comente aí se você já assistiu esses filmes o que achou e quais outros filmes poderiam estar na lista e talvez role uma parte 3 de Cuba Guri Jr. que é um excelente ator e o assunto com ele rende valeu galera e aí e aí e aí